Bem-vindos ao noticiário do JPN. Já está em vigor a taxa turística no Porto. A partir de agora, quem chegar à Invicta vai pagar mais 2 euros por dormida. Os turistas ouvidos pelo JPN estão de acordo com a medida se o dinheiro for usado para melhorar a cidade. O mês de março marca a entrada da taxa turística na cidade do Porto. São 2 euros por pessoa e por noite, até um máximo de 7 noites. Por isso, feitas as contas, se reservar 10 noites para duas pessoas, vai pagar mais 28 euros. Mas será que esse valor vai afastar os turistas da cidade? Acredito que se esse dinheiro for revestido para a infraestrutura de turismo, para beneficiar todos os turistas que chegam aqui, a gente paga sorrindo. Eu não acho que isso vai afastar o meu tempo em Porto, porque há muitas outras cidades que eu tenho que pagar. Para quem vem, parece não haver grande diferença, até porque a taxa já existe noutros países. A novidade está para quem tem um negócio neste setor. No Eden House, um hostel no centro do Porto, esta medida levanta algumas dúvidas. Faz diferença na soma da reserva total, mas lá está, é sempre uma questão que depois, com o futuro, é que vamos ter o feedback dos hóspedes. As pessoas que não lerem todas as condições de reserva, se calhar vai haver muita surpresa para quem chegar e para quem não está habituado a viajar tanto e a pagar essas taxas. Já no caso da Best Western, uma cadeia de hoteis espalhada por todo o mundo, a cobrança desta taxa já é habitual e, por isso, a preocupação não recai sobre os turistas. O turista está habituado a isto nas cidades europeias, portanto, eu acho que não vai estranhar. É mais estranho para os locais, para os portugueses que venham visitar, os nossos clientes habituais. Esses, sim, acho que penso que vão estranhar um pouco, mas é tudo uma questão de adaptação de tempo. Só o tempo vai responder aos receios das unidades hoteleiras. Para a Aresp, a Associação de Hotelaria e Restauração, a principal preocupação assenta na forma como a autarquia vai utilizar as receitas desta taxa. Nós interessamos mais aquilo que vai ser a sua aplicação, ou seja, não queremos que esta taxa, temos garantias por parte da autarquia, que ela não será assim, mas, portanto, não queremos que esta taxa seja utilizada para aquilo que é as despesas correntes da Câmara, e, portanto, que sejam canalizadas, de facto, para esta tal pegada turística que provoca, portanto, provocada pelos turistas. Para o presidente da Delegação do Norte da Aresp, a chegada desta taxa ao Porto, depois de Lisboa a ter aprovado, era inevitável. Joaquim Ribeiro acredita ainda que esta medida se vai estender a outras cidades do país. No Norte, o turismo continua a bater recordes. Só no ano passado, foram registradas mais de 7 milhões de dormidas na região. Olá, Abigail Batista. Quanto dinheiro é que a Câmara espera ganhar com a nova taxa? Com a nova taxa turística, a autarquia estima juntar 6 milhões de euros. O dinheiro vai para a limpeza, para a mobilidade, para a habitação. Sr. Véridor Ricardo Valente, olá. As unidades hoteleiras estão descontentes. Há possibilidade de a autarquia voltar atrás com a taxa? Não. Isso é uma questão que não faz parte, enfim, do processo. As unidades hoteleiras terão que respeitar aquilo que é uma decisão política da autarquia. Foi tomada por unanimidade, ainda por cima. Portanto, há aqui uma questão política relevante. É algo que é prática comum em toda a Europa hoje em dia. E, portanto, a taxa turística é hoje uma inevitabilidade em qualquer destino maduro como o Porto hoje começa a ser. A taxa em Lisboa é de 1 euro. Porquê que no Porto é o dobro? Repare, a taxa turística em Lisboa não é 1 euro. Em Lisboa, a Lisboa cobra duas taxas. Cobra uma taxa de 1 euro no aeroporto e cobra uma taxa de 1 euro na dormida. Portanto, na realidade, são 2 euros, é igual ao Porto. Em segundo lugar, o Porto fez contas a quanto é que deveria cobrar a taxa turística. Portanto, o Porto não decidiu cobrar 2 euros porque iria cobrar 2 euros. O Porto olhou para as contas e para os custos que tem do ponto de vista daquilo que é o impacto turístico. Portanto, nós temos um orçamento à volta de 220 milhões de euros. Nós estimamos que o tipo de despesas que têm a ver com a questão turística abarcam qualquer coisa com 110 milhões de euros. Face ao número de turistas que nós temos na cidade, nós chegamos a um valor per capita de custo por turista de 2,54 euros. Cêntimos e vamos cobrar 2 euros. Portanto, significa que, de facto, se nós quiséssemos importar a totalidade dos custos aos turistas, nós teríamos que cobrar 2,54 euros. Vamos cobrar 2 euros. E, portanto, consideramos que 2 euros é um valor equilibrado. Consideramos que reflete o real custo da pegada turística na cidade. E, por outro lado, está abaixo da média europeia do ponto de vista daquilo que é cobrado nas cidades europeias que têm taxa turística. E o valor é bem superior aos 10 euros que nós já andamos a cobrar. E por que razão é que a Câmara optou por colocar a taxa nas dormidas e não noutras atividades onde a pegada turística também se sente? Vamos lá ver. É a única forma de nós definirmos o que é um turista. Não há outra atividade onde nós podíamos definir o que é um turista, não é? Porque vamos todos aos restaurantes, vamos todos aos teatros, andamos todos de barco, passeamos todos. Portanto, não é necessariamente isso que é um turista, não é? Obrigada, Sr. Vereador. A partir de março, todos os turistas que visitarem a cidade do Porto vão pagar 2 euros por noite. A Câmara Municipal não vai voltar atrás com esta decisão. O edifício principal da Faculdade de Economia da Universidade do Porto está em obras desde dezembro. As aulas são dadas em contentores e os alunos queixam-se da falta de higiene. A direção promete trabalhar para melhorar as condições para os estudantes. O edifício principal da Faculdade de Economia do Porto está em obras. O facto levou mais de 1.500 alunos a trocarem de instalações. A solução passa por 238 contentores espalhados pelo Parque de Estacionamento da FEB. A adaptação dos alunos não tem sido fácil. A minha principal queixa é a higiene nos sanitários. A questão da luminosidade dos quadros, as telas não estão adaptadas. Os alunos do fundo da sala não conseguem vir bem para o quadro, nem ouvir. Ao passar de contentor para contentor, temos estes cobertos, mas realmente não ajudam assim tanto quando está a chover e há vento ao mesmo tempo. E acho que isso é a principal dificuldade. Em termos de cantina e instalações, acho que não há contentores especiantes para, não é alojar, mas para levar todos os alunos. Há sempre filas imensas e, portanto, torna-se difícil tomar uma refeição aqui na cantina. Para João Iliesco, presidente da Associação de Estudantes da FEB, o mais urgente é aumentar a área coberta e melhorar a acessibilidade. A maioria dos alunos é a favor das obras e compreende que é um sacrifício necessário. As obras são necessárias e levar à FEB a uma qualidade de ensino melhor do que vivíamos nesses momentos. Não é bom para ninguém estar em obras, não é bom para ninguém estar instalado em contentores, mas é necessário e sabemos que é um período complicado que vamos ter que aguentar para um futuro melhor na educação. O diretor da FEB concorda e garante que a qualidade do ensino não está a ser afetada. A direção tem trabalhado de forma a resolver os constrangimentos apontados pelos alunos. Ainda assim, José Varejão explica que nem todos os problemas podem ser encarados do mesmo modo. À medida que vão surgindo questões, que até agora têm sido questões que ainda relevantes não são inultrapassáveis, temos que solicitar a correção da instalação relativamente ao que estava projetado. Há casos, eventualmente, um bocadinho mais complexos, que podem exigir uma alteração ao próprio projeto e esses aí têm que ser equacionados em termos do tempo de resposta e também do custo relativamente ao tempo em que aqui vamos estar. A Associação de Estudantes e a Direção pretendem unir esforços para minimizar o impacto desta situação provisória. A Faculdade de Economia do Porto vai estar em obras até fevereiro do próximo ano. O Eros está de volta à Espanor. Este ano, o Salão Erótico do Porto vai abordar a transexualidade e promete mais artistas, espetáculos e atividades. Algumas são para as mentes mais curiosas. São quatro dias onde todos são bem-vindos, mas a timidez e o preconceito ficam à porta. O Erosporto comemora 11 anos de 8 a 11 de março na Espanor e este ano a organização decidiu ser mais ousada. O evento terá uma dezena de novidades, incluindo aulas interativas de brincados sexuais, mais espetáculos burlescos e com stripas masculinos e ainda workshops para os que desejam aventurar-se no mundo da pornografia. O sexo já não é um assunto tabu na sociedade portuguesa e as mulheres mostram que são menos tímidas do que os homens. As mulheres são destruídas. As mulheres não têm medo. As mulheres quando são convidadas para subir a um palco sobem. As mulheres tiverem alguma dúvida a colocar um ator ou uma atriz, colocam sem qualquer problema. Os homens já não, já se sentem um bocado mais... não é de vergonha, mas mais tímidos. A transexualidade é o tema da edição deste ano do Salão Erótico do Porto. O Centro Gis vai estar presente e destaca a importância do evento para normalizar a sexualidade e combater o preconceito. Esperamos dar informação, sensibilizar as pessoas principalmente, não verem estas questões como um bicho de papão. Chegar principalmente às pessoas que não nos conhecem. Muita gente acha que Portugal não consegue dar resposta para os processos de transição. O Erosporto também encomendou um estudo sobre o comportamento sexual dos portugueses. O inquérito mostra que as pessoas têm medo de não corresponder aos parceiros e que a relação amorosa e sexual aparece em separadas. Mais de 1.500 pessoas responderam esse inquérito, que ficou disponível online durante três semanas. E o dado que chamou mais a atenção foi que os portugueses, 40% dos portugueses, disseram estar satisfeitos na sua relação amorosa e na sua relação sexual. Mas, no entanto, quando foram perguntados qual o principal problema do seu relacionamento, 20% disseram que o principal problema é a falta de sexo. Por que esse sexo se perde na relação? Se perde pela falta de intimidade? E a outra questão é o dia-a-dia, é o estresse, que foi apresentado também no estudo, o estresse como o principal ponto de problema. O Erosporto regressa à Expo Norte de 8 a 11 de março. Este ano há mais palestras, mais workshops e ainda o primeiro filme pornográfico homossexual sobre refugiados. O bilhete individual custa 15 euros, 26 para os casais e a entrada para os 4 dias fica por 45 euros. Ponto final neste noticiário. Fica a par da atualidade em jpn.up.pt.